Saudações Netwebáticas, sejam bem vindos aqui ao meu canal do Youtube e hoje tenho aqui mais um pack pacote Ledes Polares ou seja Polar Legends Pack mais um bundle que inclui então 1, 2, 3, 4 skins e várias mochilas e estilos personalizáveis e custa então 24,99€ em Portugal, possivelmente na Europa e no Brasil isto convertido dá uma espécie de R$ 70,75, coisa assim do género e foi lançado então hoje dia 23 de 2019 portanto este pack já está disponível através da Playstation e em todas as plataformas em que o jogo está a ser jogado portanto temos que iniciar aqui o Battle Royale e o que é que nos vai acontecer aqui no Battle Royale? então as cenas descodificadas mesmo agora portanto é um pack do gelo mas bem quentinho temos também um monstro maníaco de meta na loja portanto isso entrava-se agora e agora recompensas estou a receber agora as recompensas então deste pack portanto temos operações natalinas congelada com memória com conforto que parte do conjunto de vendas polares depois temos também o peixoto congelado e este peixoto está a ter muito, muito, muito estilo muito estilo personalizado é uma nova skin deixe todo o mundo numa feriada depois temos uma skin que já está e eu pensei que era maior o peixoto é maior o gacho de baixo boi se calhar era um monstro anão mas pronto o devorador é isso mas pronto o boneco o monstro do bicolá portanto este aqui teve então o seu evento contra o robô não é? é ia causando muita destruição na ilha supostamente ia ter esta skin no jogo para não achar portanto está sendo nostálgico e ele finalmente se liberou da prisão de gelo mas acho que tem um estilo personalizado para a cor como nós o conhecemos e depois também temos esta mochila que é o castelo do pico vai portanto depois o duende com a ideia em duende que vai ser fuletal festivo com as duas lendas polares portanto temos este duende e temos também a sua versão minty porquê? porque alguém se lembrou de criar essa versão Epic Games como é muito amiga da comunidade mesmo que vocês não pensem não é? ela é não se acredito à vida de meus jogadores que não sabem jogar para eles se cativarem eu desqueci os robôs que consigo matar mais pessoal consigo construir melhor porque comecei a ganhar confiança ou eliminar vários jogadores com os robôs agora com os chaves é a mesma cena portanto como é amiga da comunidade isso seria então a sua versão alternativa para esta para esta então esta skin depois temos aqui o escudo também há várias alternativas para o escudo e é o escudo duende portanto vamos resgatar e vamos ver cada um então destes novos personagens portanto e então temos aqui um monstro o devorador portanto monstro é este a seguir engana rabo mas este ramo fala-se é do osso do cu isto seria a definir é piada tipo há de prender quer dizer tem o olho Jesus tem os dedos tem uma boca lá dentro se vocês ainda não repararem o gajo tem uma boca no interior da boca é tipo além tem as garras grandes a barriga desapareceu portanto a zona do intestino desapareceu com um grande coraxe se esta skin pudesse se locomover pelas quatro patas era Boeranai o estilo o estilo é o estilo normal como vocês o conhecem que é este e portanto ele está a skin hum com o seu mod sem neve é fixe pois temos aqui também hum operações natalinas congelada com uma com conforto portanto esta é a versão então a skin há várias 8 4 4 4 5 5 5 5 é bom que o mapa está a ser encher de neve neste momento e o que pode acontecer é que ela passa bem bem camuflada certo coisa mais coisa mais entre os torres de azul branco e no mais escuro temos a mão de cinto brilha perela depois temos o senhor Peixoto o senhor Peixoto que tem muitos estilos e este o Peixoto ficou coétrico hipotático fortite é tipo a melhor de skin que existe então eles vão dar vários estilos por vários motivos e o Peixoto tem aqui mais uma skin e o Peixoto é um congelado Peixoto não é nada mais é a versão standard dele agora com as frias deste inverno não é Peixoto? é sim não se esqueça de usar o grande loja ok? é sim obrigado Peixoto agora vamos ver as mochilas já temos 3 mochilas novas temos o castelo polar o inverno já escuta este castelo é muito famoso no mapa anterior não é? foi o rei do gelo depois destruiu depois desapareceu e onde é que está o castelo depois veio com o monstro mas está tudo relacionado é fixe é uma mochila correira nem que seja para fazer um vídeo assim é muito correira esta mochila temos também aqui o escudo doente como vocês podem aqui ver o escudo doente tem estilos alternativos tem esta versão e esta versão amarela mais pronto depois temos o skate ai o skate já utiliza ok o extra eu sei que vocês estão ok ok e agora vamos usar as picadetas sempre picadetas ou pequenas mas há aqui uma skill que eu ainda não mostrei aqui está aqui que é a dinâmica do N portanto este esta skill também é muito fixe não é? e vai ser um tal vestido vamos lá e olá sou eu agora tenho um pequeno teatro novo vamos dizer para este para esta época esta época não tem nada não tem nada não tem nada não tem nada mas é fixe é editar o estilo porque nós ganhamos vários estilos diferentes ganhamos 3 skins 2 delas têm estilos personalizáveis assim como a mochila do escudo e mais um escudo do castelo portanto por 25 euros vocês ganham 5 skins digamos assim e 2 mochilas 3 mochilas este é então a versão MADE 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 5 3 3 2 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 7 6 7 7 7 7 7 9 9 10 11 12 12 12 12 13 15 15 12 18 20 21 21 21 22 22 23 23 26 26 27 27 28 28 Oh, ele grita muito forte. Outra vez. Oh, já não me lembrava deste grito. Deste rugido. Que mau. Pessoal, este é então o vídeo do pacote das Jornal das Partes. Como eu disse, está disponível agora. Portanto, ficamos por aqui. Tive só mostrado o pack. Eu acho que vale a pena. E se não tiverem dinheiro agora, poderão ter dinheiro em dois dias quando for Natal. E adquirem então este pack que é pago. Realmente vale a pena. Não se esqueçam de fazer os desafios do Star Wars que faltam umas horas para terminar. Quando estiver a ver este vídeo. E atenção aos desafios do Inverno. Tem muito presentes. Joguem muito. Aproveitem bem as férias para completar o vosso Fortnite. O vosso parque de batalha. Todos os desafios, prestígios, etc. Conhecem novas pessoas online. Mas, sobretudo, arrassem. That web is off.